Bom, antes de começar, uma correção, não é lei municipal, é lei federal. Então, é um protocolo da lei municipal, por isso que eu li lei municipal. Então, primeiramente, vou comentar aqui a mesa e, em especial, o comitê de defesa da... Desculpa. Tá. Defesa da Previdência, perdão. Então, vou ler para não perder muito tempo. Exatamente. Então, primeiro, eu queria deixar claro que a gente está aqui e, em nome de alguns outros colegas, professores, que não se sentem representados por sindicato dos municípios, se organizou, se reuniu e achou interessante trazer alguns conhecimentos sobre a saúde específica. Então, a nossa postura não é de empregamento com a comunidade, e sim de tentar caminhar junto com a comunidade que visa qualidade e educação. Todos nós queremos uma educação de qualidade para as crianças e jovens esterem. Para isso, existe toda uma educação que visa garantir não só o acesso, mas a qualidade dos processos educacionais. Por exemplo, a NTP, de 96, que deve 1.800 horas e 300 dias ativos por ano como direito do aluno. E isso a gente entende que é um direito e apoia que é um direito do aluno. Por outro lado, tem a chamada Lei do Piso, que é a Lei Federal 11.738, de 2008. Ela define o valor mínimo a ser recebido por todos os professores do Brasil, bem como os índices do seu reajuste salarial. Essa lei também, no artigo 2º, parágrafo 4, diz o seguinte. Na composição da jornada de trabalho, pode-se partear o limite máximo de 2 terços da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. Ou seja, de uma carga horária de 20 horas semanais, os professores e as professoras devem ter 1 terço de atividade sem interação com os alunos e alunos. Dá mais ou menos 7 horas por semana. Em outras palavras, esse 1 terço da nossa carga horária deve ser para o nosso planejamento. E deixando claro que planejamento não é polvo. Planejamento é trabalho não feito dentro do espaço solar. E essa questão de prejuízo a ser polvo, a gente é vagabundo, isso foi... Nós somos atendidos nas redes sociais, quando saiu a notícia, a discussão lá, que a União quer... Ela gosta de sexta-feira e tal. Eu tenho que ressaltar essa parte final, que fala de desempenho e atividade de interação com os educandos. Portanto, café da manhã e almoço que são oferecidos para uma atendedora, bem como o intervalo das aulas, pode ser considerado como parte da carga horária de trabalho dos professores e professores e demais profissionais de educação, pois estamos interagindo com os educandos. Nesse sentido, vale ressaltar o pensador John Dewey, que define que a educação é comunicação. E mais precisamente, educação é todo o processo, segundo o qual um sujeito modificou o outro, através de um processo de comunicação. Dessa forma, só em qualquer momento que estamos nos comunicando com os estudantes, estamos educando. Importante também mencionar o caráter fundamental dos reuniões pedagógicas, como um método de construção coletiva de práticas e metodologias didáticas, cujo objetivo é formar um educando cada vez mais capacitado para exercitar sua cidadania, pois acreditamos que, para ser um estudador crítico, é necessário a esse estudante os conhecimentos específicos de que cada área irá trabalhar com ele. Assim, esse estudante exercitará o que aprendemos, seja no mundo do trabalho ou em qualquer outro espaço que ele ou ela se desejar. Por isso, por acreditar nesse tipo de educação, nós, grupos de professores que se uniu, somos totalmente contrários às escolas de partida, cujo nome mais completo deveria ser escolas que importassem. Também é importante dizer que a potencialidade da cidadania que um estudante construiu ao longo de uma jornada de educação básica não pode, de forma alguma, ser aprendida em provas processos que geram índices, por exemplo, como o IDEC. O nosso trabalho, ele é humano. Nós trabalhamos com gente. O número não é o mais importante. Para encerrar, eu deixo aqui um texto encontrado após a Segunda Guerra Mundial no campo de concentração nazista. Diz o Cinti. Apesar do professor, sou sobrevivente em campo de concentração. Meus olhos viam o que nenhum homem deveria ver. Câmaras de gastos construídas por engenheiros formados. Crianças envenenadas por médicos informados. 65 mortos por enfermeiras treinadas. Mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados de colégios e universidades. Assim que em unhas suspeitas sobre educação, meu pedido é, ajude seus alunos a tornarem-se humanos. Seus esportes nunca deverão produzir monstros treinados ou psicopatas átomos. Ler, escrever, saber, aritmética, só serão importantes se fizerem nossas crianças mais humanas. Obrigado. Obrigado. Obrigado.